Vai começar a batalha! 4x 4x Se eu tenho uma ideia do idioma de chinasca sim, misturada com a de laminhão Então com o patrão da bainha, o copo do pescoço já foi então irmão E esse daqui, só tô em vergonhadinha hein porque só traz ideia aí, meu irmão, tá ligado? Falta dois Falta dois Vai lá, Tess, vergonha Essa batalha Essa batalha é na sinceridade, pode ir pra tá ligado? Tô me alinho, e alinho não é meu irmão Sim E aí? Já vai, já vai, já vai Só pra você ver a ideia, mano, que ela chega de mansinha Hoje cê perde pra mim e ainda vai gritar, ô xente manhinha Tá ligado meu parceiro Jonas MCA agora te mostra, parceiro que eu sou beligeiro Com certeza parceiro cê tá ligado que aqui o rap é forte PS9999 informa da sua morte Entende? Assim que eu faço rap no freestyle Com certeza seu flow é insano, mano Não Ó Ó Ó Tá ligado parceiro porque no freestyle sua rima não dá arrepio Cê tá ligado meu flow insano Panaca, valeu pelo seu elogio Cê tá ligado parceiro, você não aguenta Ah, aqui na levada Parceiro, cresci nova essa rima mano já tá muito manjada Chegaram nessa rajada sim Mandei diversos colados assim Me confronto, 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 confronto aqui Ó Ó Mil vezes, mil vezes sim tá aí sim Assim aprendo com meus ancestrais com meus mestres que assim foram E já ia nem perder mas procurar evoluir Boa Aí Boa Essa sua rima aí Na moral Seria uma pena se ela não fosse sua e fosse do Charlie Brown Fala que esse otário tá ligado mano que eu não sou louco Primeiro MC que vem com a calça da mesma cor que o corpo Ah 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 Sujíssimo Demorou Demorou Você tá com o boné de frentista Ganhando com o DJ Beleza Mais carregado que mochila de turismo E pode ir lá Na rima eu vou dizer Com certeza a mesma cor Vai ser a cor da marca pra você Faz barulho pra batalha Ae Por ordem de rima Quem gostou mais da rima do Henrique e do Jonas? PS99 PS99 E JS E ae família PS99 E JS Henrique e Jonas Henrique e Jonas 1 a 0 Cabral da Peste vim do Nordeste sim E agora eu vou degolar esses dois molequinhos aqui Yo 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 Como de sempre de sempre pensando pensativo sim Mandando esses vestes, mandando esse bicho sim Canhão Canhão dos antigos sim Carrujado, engatilhado Eu mandei na cara desses dois aqui tá ligado? Ae Cê falou que veio do Nordeste e nasce improvisada Bacana meu parceiro, ninguém te perguntou nada Agora você some Olha esse maluco o braço de lomizome ai Puta que fala Chega um esplanado O braço é louco Aqui tem muita rima envolvida Presta atenção uma coisa que cê nunca vai pegar na sua vida E tá ligado O DJ E com certeza mano Cê nem vai entregar Que cê nunca vai entregar Cê nunca vai entregar É tudo com o tempo, pois o tempo cheio de veneno Pois dentro da gente fica a fórmula A Tá, tá Bala sua boca, mano, se ajoelhe Cê falou de perder tempo, o que cê tá fazendo com ele? Essa aqui é a parada, mando na improvisada Nunca vou pegar, sua irmã não gosta de ser planada Rima boa sua nunca teve, tá ligado? Pelo menos pega o beat desse som, faço mais dito pra você e te mato E pode criar rima, mano, eu embolei Foda-se isso aí, foda-se isso aí Cala a boca, cuzão, que cê é escroto Cê faz riso, subo no topo, mano, sem atacar os outros Cê tá fazendo com ele na levada Mano, sai de SP, vai comer seu queijo com goiabada Claro que isso faz bem, ela não me faz essa ideia Aê, faz barulho pra batalha Aê, por hora de rima Quem gostou mais da rima do PS99 E do JS Henrique Jonas Henrique Jonas 2x0 passando pra próxima fase Faz barulho pro rio aqui, aê, cê